Lucas Tocantins, o cantor mais apaixonado do Brasil Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Lucas Tocantins, o cantor mais apaixonado do Brasil Uma calcinha pendurada nunca vendi Sentia no vestido, a garota que eu sofava Ela cortou a vontade às onze horas Eu só deixei ela embora, cinco horas pra mim Um relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede, pra nós dois escolher Ele...